Olá pessoal, aqui quem quer falar com vocês é o professor Anderson Cobas e hoje a gente vai falar na nossa aula vídeo sobre bactérias. Então, o que são essas bactérias? Bactérias são organismos unicelulares pertencentes a quem? Ao reino monero. Pode-se inclusive dizer que são os mais antigos seres presentes na natureza, ok? São bastante simples, invisíveis a olho nu e se multiplicam de forma muito rápida quando causam doenças. Podem ser chamadas de germes. Então, as bactérias são esses seres unicelulares. O que são seres unicelulares? Seres unicelulares são seres que possuem apenas uma única célula. As bactérias podem causar tanto bem quanto mal para nós seres humanos, ok? Então, as bactérias são seres unicelulares. Outra característica das bactérias é que suas células células são procariotas. O que significa que são células procariotas? As bactérias possuem células procariotas. Nós seres humanos possuímos uma célula eucariota. Qual seria a definição dessas células, tanto eucariota quanto o que? Quanto procariota. Nas células procariotas, o material genético está todo difuso, espalhado pelo citoplasma, não tendo um envoltório nuclear para proteção desse citoplasma, desse material genético. Nas células eucariotas, possui essa carioteca, possui uma membrana que está o que? Estou protegendo todo o material genético da célula. Então, nas bactérias, possui essa diferenciação. Além de elas terem uma célula do tipo procariota, elas ainda são o que? Elas são seres unicelulares, ou seja, seres que são formados por uma única célula. Além disso, o que acontece? Qual é a estrutura básica de uma bactéria? As bactérias, elas são unicelulares, tá? Ou seja, elas são formadas por uma única célula, conforme eu falei. O material genético está disperso pelo citoplasma, porque elas são do tipo procariota. Podem ter várias formas e tamanhos, tá ok? Aqui nós vamos citar uma dessas formas e tamanhos que elas possuem. E elas possuem basicamente os mesmos componentes internos, tá? A sua estrutura completa se resume à parede celular, à membrana plasmática, citoplasma, ribossomos, o DNA, o RNA e plasmídeo. Vale também comentar o que? Que as bactérias não possuem núcleo. Então, algumas delas podem conter o que? Flagelos, que ajudam em sua locomoção, que é uma cápsula ao redor da parede celular, que tornam mais resistentes, tá? E onde que a gente pode encontrar essas bactérias, professor? Talvez essa informação pode assustar um pouco todos vocês, Mas a verdade é que elas estão em todas as partes, em todos os lugares são encontradas as bactérias. Até mesmo dentro do nosso organismo é encontrada as bactérias, certo? Então elas são encontradas na água, no ar, no solo e até mesmo dentro do nosso próprio corpo. Às vezes algumas causam benefícios ou podem também causar, outros tipos de bactérias, podem causar malefícios ao nosso corpo, tá? Nesse momento, alguns de vocês devem estar se perguntando, mas se elas estão em todos os lugares, por que eu não estou sempre doente? Porque se elas estão em todos os lugares, eu posso estar doente em todo momento, já que elas podem nos causar doenças. A resposta é bem simples, tá? Porque nem todas as bactérias, o quê? Nem todas essas bactérias que nós vamos estudar são ruins. Muitas delas, inclusive, são essenciais para quê? Para a natureza. O que nós vamos entender nos próximos tópicos dessa aula, ok? E nós vamos falar da importância dessas bactérias. Então até agora a gente já falou para vocês sobre o quê? Sobre onde que a gente pode encontrar essas bactérias, qual que é a estrutura básica dessas bactérias e o que são essas bactérias, ok? Outra coisa que a gente tem que falar com vocês é a importância dessas bactérias, ok? Por causa que ela tem uma importância não apenas para o homem, ela também tem uma importância para a natureza. Então vamos falar, nessa hora de falar sobre a importância das bactérias, eu vou tentar mostrar que os benefícios que as bactérias são importantes, pois podem contribuir para as várias coisas dentre elas, que eu vou citar aqui nessa aula, é o bom funcionamento do intestino nos seres humanos, pois as bactérias presentes na flora intestinal ajudam no processo de digestão e previnem que outros organismos que causam doenças se proliferem na região. Ela também participa no ciclo do nitrogênio, pois atuam em diversas fases destes e permitem o quê? Que plantas possam utilizar o nitrogênio presente na atmosfera, na decomposição de matéria orgânica, já que são elas que são responsáveis por fazer com que qualquer ser que não está mais vivo possa ser o quê? Reaproveitado. Esse pode, inclusive, ser tanto aeróbio quanto anaeróbio. Então elas contribuem no processo das indústrias, ajudando na produção de iogurte e na coalhada, os lactobacilos e do vinagre, das bactérias do gênero acetobassáter, são utilizados na engenharia genética e na biotecnologia para sintetizar substâncias e também ajudam o crescimento de algumas plantas, como as ervilhas que se beneficiam das substâncias produzidas por elas. Então tem inúmeros funções e benefícios que as bactérias trazem. E não somente o quê? As bactérias não trazem somente malefícios, somente doenças para o homem ou para os outros seres vivos. Tem uma gama de benefícios que a gente acabou de mostrar para vocês, tá ok? Então, contudo, a gente ainda tem um processo de reprodução das bactérias. Que, como eu falei, é esse processo de reprodução binária, tá? É uma forma de reprodução assexuada, através do quê? Dessa divisão binária. E aí, nessa reprodução, isso diz o quê? Resumidamente, é quando uma célula se divide e dá origem a outras exatamente igual, como se fosse um clone dela mesma. Então, se o ambiente for favorável, elas podem vir a se reproduzir e de maneira ainda mais rápida, ou seja, formando cada vez mais bactérias. E a gente tem os tipos e as classificações dessas bactérias, tá pessoal? Então, as bactérias, elas podem ser divididas em quatro tipos diferentes. Em cocos, espirilos, bacilos, vibriões, que são os principais, tá? Os cocos, eles possuem forma de um círculo. Quando em pares, passam a ser chamados de diplococos, se lembram um cacho de uva, são chamados de estafilococos. Caso estejam em cadeia, são conhecidas como estereptococos. Então, cocos é o primeiro tipo de bactéria que a gente tá vendo, ok? E a gente também tem os espirilos. Os espirilos têm o formato de uma espiral. E normalmente, eles se encontram isolados. E não em colônias, diferente dos cocos. Já os bacilos, lembram muito o formato de um cilindro, ou um pequeno bastão mesmo. E, em sua maioria das vezes, também são encontrados isolados. Porém, pode ser encontrado em forma de colônia, ok, pessoal? Os vibriões, por sua vez, têm um formato de vírgula. E eles são mais encontrados de forma solitária, e não formando colônias. E a gente, infelizmente, tem algumas doenças que são causadas pelas bactérias, ok? E quais são essas principais doenças causadas, tá? Antes, eu quero falar que as bactérias são micro-organismos que podem ter seus benefícios. Mas existem também aquelas que tramitam doença, algumas delas graves, tá? Então, eu vou citar só algumas doenças aqui, porque senão a gente ia ficar um dia inteiro falando de doenças e comentando as doenças que causam, falando de tudo que acontece no corpo. Então, eu vou falar só algumas doenças que podem causar o ser humano, tá? Que as bactérias podem causar o ser humano. E, além disso, eu vou falar sobre um pouquinho de qual é essa bactéria, ok? Então, a primeira que a gente vai falar de uma doença que é causada por bactéria é a tuberculose, tá? Essa doença é causada por um bacilo, e esse bacilo é chamado de Mycobacterium tuberculosis. E a gente também tem a doença chamada botulismo, que é uma doença grave, que se pode, inclusive, levar à morte. Sua causadora é a bactéria Clostrium botulino, tá? E a gente tem a lepra, tá? A lepra, ela era conhecida, assim, há muito tempo atrás. Hoje a gente conhece ela como rancenise, e ela é causada pelo bacilo Mycobacterium lepra, ok? A gente tem a clamídia, que essa é uma DST, que é uma doença sexualmente transmissível, e é causada por uma bactéria chamada Chlamidia trachomat. E ainda se tem a meningite bacteriana, que é causada pela bactéria conhecida como meningococo. E um dos tipos mais graves de meningite pode, inclusive, levar à morte da pessoa, ok? E além disso, a gente tem as formas de tratamento dessas doenças, ok? Então, como que a gente faz para se tratar de doenças causadas por bactérias? Então, cada doença causada por uma bactéria, existe um tratamento específico. No entanto, na maioria dos casos, os antibióticos são receitados pelo médico para combater a infecção. Porém, nós não podemos nos medicar, mas devemos sempre ter uma consulta médica, pois o médico, ele é o profissional específico para tratar essas doenças, certo? Então, independentemente de qual seja a doença, é preciso sempre seguir o tratamento à risca, pois as bactérias podem desenvolver resistências a antibióticos e reiniciar o processo de infecção. Lembrando que toda e qualquer medicamento deve ter orientação médica, ok? Não se faz o uso de medicamento sem a orientação de um médico. Então, só para a gente lembrar sobre as bactérias, as bactérias são esses organismos unicelulares, pertencentes ao reino monera, pode-se inclusive dizer que são os mais antigos seres presentes na natureza, são bastante simples, invisíveis a olho nu e se multiplicam de forma muito rápida. Quando causam doença, eles são chamados de germes, mas é uma coisa muito popular de se falar, também não usada. E elas são importantes para o bom funcionamento do intestino nos seres humanos, na participação do ciclo do nitrogênio, além de ajudar na composição de matéria orgânica. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre bactérias. Eu espero que vocês tenham gostado, é só um resumão. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou responder, tá bom? E obrigado por assistir até o final, quero mandar aquele beijo no coração de vocês e espero ansioso vocês nas nossas próximas aulas, ok? Eu sou o professor Anderson Covas e essa aula é para você. Se prepare, pois você vai conseguir o que você tanto almeja. Até na universidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?